Bom dia meus amigos Eu quero dizer, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas Quando meu caminhão ficou parado, quando eu fui pro Brasil Eu mandei uma cartinha para o Gerente da frota E como vocês podem ver Arrumar aquela folga no câmbio Então a galera não precisa mais se preocupar Porque aqui ó Tá bom né Tá direitinho aí o negócio Tá aí o Itampuller aí, tudo direitinho